Olá carinha, beleza? Gustavo, vive game com mais um vídeo. E hoje, galera, estou aqui para vocês, né? Hum, não sei ainda qual o nome desse mapa aqui, galera. Só sei que é mais um mapa aí, galera. E a gente vai pegar aqui um negocinho para arranjar. Esse ali é muito cabeloso. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. O privilégio de partir e captar a mesa... ...dão ser a piora... ...da quartas daquele Brasil, os menores... ...de qualquer razão, o vencedor não obtiver o processo... ...o primeiro que correr até lá, tomará seu lugar. Ou qualquer coisa parecida... ...eu estou disposto... ...aqui a pouco vai ter um mapa... ...né... Agora... Vamos aqui... Galerinha, é... ...para ver se... ...esse... ...esse mapa aqui não pode ser... ...vamos para outro mapa aqui. ... Agora vamos aqui... ...ah... Vamos galerinha, eu espero que vocês gostem do meu vídeo, deixe seu like, inscreva-se, né? Onde você está aqui, galera? 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 Onde você está aqui? Onde você está aqui? Onde você está aqui, galera? Onde você está aqui? 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 Onde você está aqui?